Obrigado, viu? Amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe vocês aqui comigo pra pegar um cineminha. E eu não vim sozinho, viu? Eu vim acompanhado de Dona Cícera. Aqui está ela. Saúde aí os nossos amigos. Então, como eu falei, hoje eu trouxe vocês aqui comigo pra pegar um cineminha. Faz bastante tempo que eu não venho ao cinema. E aí hoje, como eu decidi vir e assistir um filme que está em cartaz e que há muito tempo eu queria assistir, eu aproveitei pra trazer manhinha comigo porque ela nunca veio ao cinema. Vocês acreditam nisso? Ela nunca veio ao cinema. Conta aí, Dona Cícera. Por que a senhora nunca veio ao cinema na sua vida? Porque eu nunca tive a oportunidade. Minha vida sempre foi trabalhar e não tinha a oportunidade de sair, de passear. E agora eu tenho que aproveitar, né? É, sem falar que pra quem ganha um salário mínimo, tirar aí... Hoje tá custando aí em torno de 30, 40 reais num cinema, assim, mais sofisticado. E tirar esse dinheiro, nem sempre uma família que precisa, que necessite, que sobrevive somente com aquele salário vai poder fazer. Principalmente se for uma família que tem muitos filhos, né? Enfim, minha mãe nunca veio ao cinema. Eu já fui várias vezes, já fui ao Cinépolis. Já fui nesse que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que é um cinema super econômico e com certeza vocês vão gostar de conhecer. Pra quem é de fora, eu tô aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Enfim, agora a gente vai entrar aqui ao cinema, que fica num shopping aqui da cidade, fica na região central, mas precisamente no bairro de Tambiá, tá certo? E o shopping se chama Shopping Tambiá. Aqui, ó, aqui é a entrada dele. Na verdade, essa é a parte de trás do shopping, que também é a entrada. Aqui na frente preservam alguns casarões. Esse bairro aqui, onde o shopping fica, é um bairro bem tradicional da cidade, é um bairro bem antigo, bem histórico também. Por isso que aqui, na entrada, eles não puderam modificar esses casarões aqui, aí eles preservam. O que dá um charme bem legal aqui na frente do shopping. Vamos lá, né, Dona Cícera? Vamos lá. Esse shopping aqui, ele é bem acessível, muita gente aqui da cidade e também de cidades vizinhas, vem pra cá fazer compras, roupas de fim de ano, né, comprar aqui no Shopping Tambiá. Enfim, vamos lá. Primeiro, a gente vai comprar o ingresso, pra gente garantir, porque a sessão é de 3h40, mais ou menos, daqui a uma hora. E depois a gente volta pra comprar algumas comidinhas pra gente levar pra comer lá, enquanto a gente assiste ao filme, a subida é por ali. Hoje o shopping tá bem tranquilo, não tem tanto movimento. É uma quarta-feira, então muita gente tá trabalhando, tá sem tempo de bater perna. Enfim, como o meu trabalho é aqui gravando pra vocês, estou aproveitando a oportunidade. E o chama desse vídeo é justamente isso, é mostrar pra vocês esse cinema barato. Custa apenas R$14,00 a entrada, no dia de hoje. Precisamente falando, nas quartas-feiras, esse cinema, ele cobra meia entrada de todo mundo, mãe. Nas quartas-feiras eu tô falando aqui, que esse cinema, ele cobra meia entrada de todo mundo. Minha mãe tem carteira de estudante e disse, eu vou levar minha carteira pra eu pagar meia. Eu disse, não precisa, porque hoje é o dia que todo mundo paga meia. E o cinema fica ao lado da praça de alimentação. Ali, aquele lado ali é a praça de alimentação. E o shopping fica... O shopping não, o cinema fica aqui. Ah, tem até uma fila, viu? Deixa eu ver aqui logo quais filmes tem e te mostrar pra o pessoal também. Só... Tem avatar ainda, tá passando. Tá em cartaz, na verdade. Esquema de risco. Mega. E aqui tá dizendo descontaço. Saiu bem na hora que eu ia falar, mas aqui tem também, ó. Descontaço, R$8,00 de desconto no seu ingresso inteiro. Válido para um ou mais inteiro. E hoje eu acho que tá mais cheio, porque... Quarta-feira é o dia da meia entrada e aí todo mundo vem aproveitar. Eu pensei que ia tá mais tranquilo, mas tá bem cheio, né? Tá bem cheio. Eu acho que é porque justamente hoje é o dia da meia entrada. Então a galera vem aproveitar mesmo. E aí? E aí? Eu entrei no cinema, mas foi quando foi pra você receber o prêmio. Sim. Daquele vídeo, mas... É diferente de assistir, né? Ingressos aqui comprados. Agora a gente vai só esperar a hora de ir assistir ao filme. Dona Cícera, dois ingressos. Estão custando R$28,00, porque cada entrada custa apenas R$14,00, meus amigos. Exatamente. Apenas R$14,00. É muito barato. Tem muita gente aqui na Cidade de João pessoa que nem faz ideia de que nas quartas-feiras esse cinema cobra esse valor. Tipo, no Cinépolis da vida é R$35,00, R$40,00. E aqui não é 3D, eu não gosto de assistir filme em 3D, enfim, prefiro assistir normal. E aqui custa R$14,00. Se não me engano, o 3D tá custando R$15,00, porque nesse dia todo mundo paga a meia. E aí, barato ou não? Barato. Achei que fosse massa. Pois é, pois guarda aí as nossas entradas, que daqui a pouco nós estaremos lá dentro da sala assistindo o filme. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês, o filme que a gente escolheu, na verdade eu escolhi porque eu tava com vontade de assistir, eu sei que manhã também gosta, porque foi pura influência dela o fato de eu gostar, é a história de Whitney Houston, que pra quem não conhece, pra quem é dessa geração mais nova, foi uma cantora famosíssima dos anos 80 e 90 no mundo inteiro. é uma cantora norte-americana, ela canta R&B, canta soul também, enfim. Ela é maravilhosa e foi culpa de Dona Cícera que me fez crescer ouvindo músicas internacionais. Embora eu não entendo nada de músicas internacionais, mas toca meu coração e eu gosto muito. O ritmo, enfim, isso fez manhã gostar de música internacional e consequentemente me fez apaixonar também. Mas é isso, a gente não sabe nada de inglês, mas das músicas internacionais dos anos 80, 90, a gente tá por dentro, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho da praça de alimentação aqui do Tambiá. É uma praça de alimentação pequena, se comparado a outros shoppings, mas tem bastante restaurante famoso. Tem Burger King, eu acho que esse é um dos únicos Burger Kings que tem aqui em João Pessoa. Não existe loja assim como McDonald's na rua, aqui, somente dentro dos shoppings. aí tem ali o Bonaparte, tem muita gente por aqui fazendo aquele lanche ou até almoçando. Tem o Bob's aqui, Bob's maravilhoso, brasileiro inclusive, pra quem não sabe. O Subway, que pra quem também não sabe é o meu preferido. Aqui tem o Playtoy, que é uma praça de jogos, né? Pra criança, quando eu era criança, a minha vontade era vir aqui, mas nunca pude vir mais. Tô falando que eu sempre tive vontade de vir no Playtoy ou no... Como é o nome daquele do... Playstation não. Game Station. Game Station, é. Game Station. Mas nunca vim. Agora, depois de adulto, eu acho que não tem nem graça, né? Não, não. A senhora já entrou quando trabalhava? Já, várias vezes. A criançada faz a festa. Eu fazia também, porque eu tinha que ir junto com a bebê, né? Mas é isso. Eu também me divertia. Seguindo por aqui, tem alguns outros restaurantes também. Tem esse aqui, ó. Yang Chao. Comida japonesa e chinesa. Pizza Creek. E mais gente comendo por aqui. Olha aqui essa doceria. Cada doce, cada torta maravilhosa. Eu amo esse bolo aqui, mãe. Bolo de noiva. Bom, agora a gente vai lá na Americanas, porque é bem típico, né? Do brasileiro. Não sei vocês, mas aqui, João Pessoa, todo mundo vai na Americanas antes de assistir ao filme. Porque lá a gente encontra muita coisa baratinha, né? E que dá pra levar pra dentro da sala pra assistir o filme e comer ao mesmo tempo. Porque pipoca, essas coisas, assim... É bem caro, né? Pipoca de milho que vende no próprio cinema. É bem caro e amanhã não gosta muito de pipoca de milho, né? Não. Por causa da palha que fica nos dentes. Vamos descer pra ir na Americanas? Vamos descer por aqui. Tá bom, dona Cícera. Ai, ai, meu Deus. É sempre bom a gente dar esses passeios, né? Sair de casa um pouquinho, esparecer, criar conteúdo também, enfim. A loja das Americanas aqui desse shopping fica no térreo e sempre vive lotada. Mas, como a gente sabe, né? Esses problemas que a Americanas tem passado aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Ninguém sabe até quando a Americanas vai existir. Se vai fechar, se vai falir realmente. Ninguém sabe. É um incógnita. Então, temos que aproveitar, né? Enquanto isso não acontece, vamos aproveitar a Americanas, comprar chocolate barato. Doritos. Vandangos. E outras coisinhas. Cá estamos na Americanas e nós vamos comprar salgadinho e chocolate pra gente comer lá na hora do filme. Também, eu acho que coca-cola e água. Sim, também. Já tá com sede, né? Já. Tá quente aqui, de boa pessoa. Embora aqui no shopping tenha ar-condicionado, né? Refrigeração. Mas, é bem quente, no geral, aqui a cidade. Enfim, eu quero Kit Kat. Kit Kat é bom. Mas, antes, vamos pegar aqui salgadinho logo. Eu acho que fica aqui desse lado, ó. Os salgadinhos ficam por aqui. Poxa, gente. Só tô vendo aqui Huffles. Só tô vendo Huffles, Huffles, Huffles. Aqui é Cebolitos. Não sei. Eu tô sentindo, assim, um clima de loja que tá fechando, sabe? Não tá? Isso aqui era lotado. A senhora tá sabendo, né? Da história da Americanas. Do rombo de 20 bilhões. E aí, eu tô sentindo um clima, assim, meio de... Sei lá. Tá, não tá me abandona. Pode ser coisa da minha cabeça. É não, isso aqui era cheio. Embora lojas americanas sempre teve esse clima, assim, de loja dos anos 90, né? Mas era cheio. Agora tá... Tá estranho. Meu Deus. Eu não tô encontrando nem o... Eu não tô encontrando nem o... O... O Fandangos. Só Huffles. Caraca. Vamos ver se tem desse lado aqui. Eu passei e não vi. Pode ser que eu tenha passado direto. Ah, já vi ali, ó. Lá na frente. Lá na... Na saída do... Pro caixa. Mas vou pegar aqui o chocolate. Pipoca. Deixa eu ver aqui. Kit Kat. Aqui, ó. Pegar... Pegar... Pegar aqui três. Três, porque três tá saindo por dez reais. Tá bom, né? Três. É, chocolate branco. Quer pegar um no lugar de um preto desse? Pega aí. Kit Kat. Está aqui já. Agora vamos pegar o salgadinho. Ó. Tem aqui o Fandangos. Fandangos é uma delícia. É de milho. Mas é muito saboroso. Tá dez reais. É, qualquer um. Tem sabor não? Só tem milho? Esse aqui é sabor presunto. Aí é bom. Quer sabor presunto? Quero. Vamos levar o... Fandangos sabor presunto. E... Deixa eu ver aqui o que mais. Quer mais alguma coisa? Ou só isso tá bom? Não, tá. E tá bom. Muita coisa. Tá bom? Não acho muita coisa não, mas... Tá bom. Acho que eu vou botar só uma Ruffles. Ou uma... Uma Lice. Que tal uma dessa aqui? Eu nunca comi a Lice. Nunca experimentei. Que tal? É batata. Leva uma. Essa daqui é a clássica. É só... Óleo e sal. É. E agora alguma coisa pra beber, né? Vamos ver aqui. Se tem algo pra beber. Tô vendo que tem água ali. Mas... As... As máquinas, né? De refrigeração. Os freezers estão praticamente vazios também. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Esses dois freezers aqui da Coca-Cola estão vazios e provavelmente desligados. Aqui só tem água com gás. Ali é sorvete. Aqui refrigerante de dois litros. E... Aqui tem algumas outras bebidas. Tem suco. Tem todinho, nescau. Mas eu vou pegar só a água sem gás mesmo. Vou levar duas. Tá... Acho que R$2,99. Não. Não sei. Deve ser essa daqui. R$2,99. 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 E a Coca-Cola na... Compras feitas aqui. Agora, a dona Cícera quis vir aqui fora tirar umas fotos. Porque na entrada ela esqueceu de tirar, né? Mas vamos. Porque aqui a paisagem é bonita. Aqui, ó. Tem esse jardim aqui. E foto bem... Bem de mãe, né? Junto das plantas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu celular. Depois a gente sobe ali pra tirar... Pegando as casas também. Vai. Fica aí. Na frente. Não. Essas casas aqui, ó. Essas duas. Aí. Fica aí. Vamos lá. Sorria? Não. Não. Pode passar. Não. Pode passar. Tranquilo. É eu que tô no meio. Deixa eu tirar outra, mãe. Isso aí. Muito bem. Show. Show. Deu uma olhada aí. E aí? Ótimo. Veja a outra. Passa pro outro lado. Isso. Gostou? Gostei. Agora vamos subir ali pra tirar ali. Pegando aquela parte de cima. Vamos lá. Fazer aquele book de fotos pra postar no Instagram. Inclusive, se você não me segue, tá aparecendo aqui na tela. Vai lá me seguir. Tá bom? Aqui, ó. Aqui? É, só que o sol não tá muito favorável, não. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Nesse ângulo. Ter filho fotógrafo é bom, viu? Inclusive, eu já trabalhei tirando foto de outras pessoas. É aqui assim. A senhora fica aqui assim. É. Pra pegar um pedaço da casa e outro das palmeiras. Pra pegar a sombra, a sombra. Isso. Vou pegar aqui mais as palmeiras. Tirar uma aqui assim. Veja aqui se a senhora gostou de alguma. Deixa eu ver aqui. Olha só. Dá muito pra ver por conta do reflexo. Mas me diga aí. Gostou? Gostei. Gostei dessa aqui. Tá bom? De foto ou quer mais? Tá bom. Um aqui, ó. Aqui tá bonito. E aí a gente tira uma juntos também. Pronto. Isso. Estou segurando as plantas. Solta a mão. Desça a mão. É. Isso. Sorriso. Pronto. Agora eu vou fazer uma selfie aqui de nós dois. Aqui. Chega. Boa. Hoje tá bom de foto, né? É. A sessão encerrou. Tá bom. Ficou bonita a nossa foto junto. Não ficou? Agora vamos entrar porque já tá pertinho da hora do filme, né? Que hora é? Rapaz, eu acho que meu relógio tá precisando de trocar a bateria. 3 e 28 eu olhei aqui. Já voltamos aqui. Já estamos nos dirigindo pra sala. Sala 2. E é aqui, dona Cícera. Bora? Sala 2. Dona Cícera, quais as suas primeiras impressões aqui do cinema? Rapaz, é esquisito tudo escuro. Só? Sei lá, é muito bom. É confortável? É confortável. E o que mais? Ela é grande. E olha que essa daqui é uma das menores salas de cinema aqui de uma pessoa, viu? É. Agora a gente vai aguardar a hora do filme. Faltar 3 minutinhos só. E aí. A dona Cícera já vai tomar uma aguinha aqui, tá com sede. E daqui a pouco devorar essas delícias que a gente comprou. Essas guloseimas. Então, daqui a pouco o filme começa. E aí, depois a gente volta aqui pra comentar sobre o filme. E também sobre o que dona Cícera achou no geral. É isso. O que? São emoções humanas universais? Eu só acho que você é muito nova. Acabamos de sair do filme. E aí, mãe? O que a senhora achou? O que a senhora achou? Gostou da experiência? Amei. O filme demorou duas horas pra acabar, mas foi muito bom. E não deu pra gravar lá dentro porque fica escuro, né? E eu não ia estar acendendo o flash pra incomodar as outras pessoas. Mas... Amei, 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 amei. Agora já pode vir outras vezes, né? A gente assistindo o filme e fazendo o filme dentro da cabeça da gente. Lembrando de coisas que já aconteceu com a gente também, né? É um momento especial. Acabamos de sair aqui do shopping e eu vou falar aqui o total quanto que a gente gastou, né? Foi 28 das duas entradas, com mais, eu acho que foi 33 das golozeimas, né? Dos salgadinhos e dos chocolates que a gente comprou. Então aí a gente gastou mais ou menos 53, 55 reais ao todo. Se a gente tivesse ido num cinema grande, a gente teria pagado bem mais pra fazer o que a gente fez hoje. Mas é isso. A experiência... É, por aqui. A experiência valeu bastante a pena. Eu tenho certeza que Dona Cícera gostou de vir pro cinema pela primeira vez. A minha primeira vez no cinema também foi bem, assim, bem emocionante. Porque eu sempre tive vontade de vir, mas... Quando criança, Dona Cícera não podia me trazer porque era caro. E foi bem emocionante e eu espero que pra ela também tenha sido bastante. Foi, foi. Gostei muito. E é isso, meus amigos. Eu quis gravar pra vocês e mostrar, né? Esse cinema barato. Apenas 14 reais. Se você é aqui de uma pessoa, aproveite. Aproveite porque vale muito a pena. A estrutura de cinema não é, assim, uma das maiores nem uma das melhores. Mas vale muito a pena pra você que quer ter, assistir um filme, enfim, aproveitar gastando pouco. É uma opção muito válida. Eu recomendo demais. Tá certo? E é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E pra que mais e mais pessoas também possam chegar até aqui, tá bom? Porque você dando like, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que você gostou e vai recomendar pra outras pessoas. Mas é isso, meus amigos. Meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!